Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Luciana, do canal Luciana Soares. Hoje estou muito feliz, vim fazer meus agradecimentos que chegamos, conseguimos chegar aos nossos 500 inscritos. Eu falo nosso porque somos nós, amigos, meus amigos, né? Chegamos aos 500 inscritos e já vim também avisar a vocês que na terça-feira, dia 26 do 2, farei o sorteio. Então, estou passando para falar para vocês, para agradecer a todos vocês, meus amigos, minhas amigas. Muito obrigado por cada inscrito, por cada um que deixa aí seu comentário, sempre o seu carinho, sempre está aí junto comigo. Não tenho palavras para agradecer a cada um de vocês. Estou super, super feliz. E você que ainda não comentou, vai lá no vídeo, né? Foi postado no dia 7 do 2, aviso do sorteio dos 500 inscritos. Vai lá, comente lá, eu quero participar, tem que ser inscrito, deixa seu like, ok? Não pode ser fora do Brasil, tem que ser daqui de dentro mesmo, de São Paulo, aqui do Brasil, né? Não pode ser fora do Brasil, que possa ser de qualquer lugar aqui do Brasil, ok? Menos fora que eu não tenho condições de estar mandando para fora, né? Então, comente lá, você que ainda não comentou, vai lá nesse vídeo lá, que está lá, postado no dia 7 do 2, o nome do vídeo está escrito, aviso do sorteio dos 500 inscritos, ok? Comente lá, que terça-feira, dia 26, estaremos fazendo sorteio do nosso bonsai, né? Esse lindo bonsai maravilhoso, né? A mudinha da Jade, um mudinho de um sedum, né? A Perle, Prantesco Balde, também eu vou estar mandando, alguns seduns, é... Kalanchai Marmorata, ok? E mais algumas suculentas minhas aqui, quero estar mandando das minhas, para vocês toda vez, né? Que olhar aí, lembrar da amiga aqui, Luciana, do canal Luciana Soares, então, vou estar enviando aí para vocês, ok? Então, quem não comentou, dá tempo ainda, corre lá, se não se inscreveu, se inscreva, corre lá, se inscreva, deixe o seu comentário, eu quero participar, que terça-feira, dia 26, vamos estar fazendo o sorteio. Meu, muito obrigado a todos vocês que vêm me acompanhando, a cada amigo, a cada amiga, a cada inscrito, né? Você que tá chegando agora, se inscreva, deixa seu like, ok? Deixa seu comentário aí, quero participar, não neste vídeo, tá bom, meus amigos? Tem que ser lá no vídeo do dia 7 do 2, tá? Comente lá, eu quero participar, tô anotando todos que estão querendo participar, vou mostrar aqui para vocês, já fiz uma lista, olha, todos estes aqui, já tem 48 comentários, são das pessoas que estão comentando que quer participar, né? Tô anotando todos aqui, ó, aqui tem mais alguns, então assim, você que quer participar, que ainda não participou, vão lá, comente, tá bom? Que vocês podem também estar participando desse sorteio. Quero agradecer a todos, meu muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês, obrigado pelo carinho de todos vocês, obrigado por vocês estarem me acompanhando, tá? Não tenho palavras para agradecer aos meus amigos e amigas, tá? Então é isso, então passei só para dar esse recadinho, e terça-feira, dia 26, estamos aí com sorteio, né? Do nosso amigo e amigas, dos nossos 500 inscritos, e ver quem é que vai ser o sortudo ou a sortuda, né? Boa sorte a cada um de vocês, fiquem todos com Deus, e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, ok? Tchau, tchau, beijo, beijo, fiquem todos com Deus. Obrigado, meus amigos, tchau.